Galera, a área de exame então, a aula de aquece aí, aberta, amanhã exame, aberta. Primeira, segunda e terceira você já fez, próxima é esquerda, então, aí reduzir a marcha, tá? Sinaliza, paralelo ao eixo central, o carro vermelho entrou sem perder a preferência, pode parar. Calma, hein, descontrola, viver e se perde. Você viu que o carro quase morreu porque soltou a embreagem antes do freio, né? Como você tá na descida, solta o freio primeiro, não solta a embreagem antes. Na hora que você tira o freio, o carro já anda ali, você ficou bloqueando, vamos virar esquerda. Perdemos a preferência aí, tá? Perdoe, 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 parados de cruzamento, ó. Você perde a preferência pra quem vem de frente. Quem tá na sua esquerda tem que pare, tá? Só que o bonito ali não respeitou. Bem legal ela, né? Parou, certo pra esquerda, depois decidiu ir pra direita. Vamos virar a próxima direita. Tá um pouco aí, galera, de aula de exame da Roberta, área de exame, aquele treinão, né? Aquece, né, Roberta? Sim. Então, amanhã o exame da Roberta vai ser às 12? Vem aqui. Meio-dia, então só a entrada. Se você for voltar dirigindo o Detran, vai ser pelo portão, sai por esse e volta por esse. Caso venha carro de frente, vamos virar a direita. E não dê tempo de você entrar, você tem que parar antes da faixa de pedestre aqui, tá? A guarda liberar pra daí você fazer a entrada. Se você for a última a fazer a baliza, você vai sair dirigindo o Detran. Então, vamos virar a direita. Fazer duas paradas. Uma antes do portão e uma na calçada pra sair pra rua, tá? Se você for a pessoa que vai trocar na rua, vamos estacionar. Então, digamos que você saiu dirigindo o Detran e já fez sua volta. O exameador vai pedir pra você estacionar, né? Aí estacionou aqui, vai fazer a troca. Então, eu com freio de mão, desligo o carro. Joia. Aí você vai descer do carro e vai pra trás. Digamos que é você que entrou agora. Então, daí se você for a segunda pessoa, você vai dar uma volta na rua só. Tipo, eu acho que eu prefiro, que nem da outra vez, eu escolhi ser a última da baliza e sair com o carro. Não precisa entrar. Acho mais fácil. Aí é uma voltinha também? É uma voltinha também. Só essa aqui que a gente fez. É mais ou menos essa aí. Tá? Muito bom. Vamos lá? Então, iniciando agora. Dentro do carro. Banco, retrovisor e cinto. Confere retrovisor se a galera de trás está de cinto, que você não perdeu o exame, tá? Tem que ficar lá, né? É, se alguém lá atrás esqueceu o cinto, eu sei que vai perder os pontos. Então, galera que vai pro exame, vamos ajudar um ao outro, tá, galera? Quem for lá atrás já vai, entra e passa o cinto, né? Na hora do nervosismo, os caras acabam até esquecendo o cinto, tá? Então, quem tá dirigindo, sempre tem que estar atento a tudo. O motorista é o responsável pelos demais do carro. Vamos virar isso aqui, né, não passa? A aula de exame é bom também fazer, galera. Porque acontecem situações adversas, né? Porque no trânsito é isso. O trânsito é, cada hora é uma situação que acontece, né? Então, é bom, porque às vezes nas aulas não aconteceu nenhuma situação, né, Roberto? Às vezes na aula de exame acontece, né? Vamos virar à esquerda, não passa? Veia mais. Liberta o debreagens. Vamos virar à esquerda. Virei à esquerda. Aproveitar aí, se o inscrito estiver assistindo também, se eu não me engano, é Pedro Henrique. Então, galera, se eu não me engano, é Pedro Henrique. Acabou a minha memória ali da GoPro. Continuar. Pedro Henrique, que pediu aí pra mim mandar um salve dele. Acho que ele é de Campo Mourão, é do Paraná, vira à esquerda. Um abraço aí pro Pedro Henrique que tá seguindo o canal. Se estiver assistindo o vídeo, um abraço aí pra vocês também, que estão presentes sempre nos vídeos aí, seguindo. Então, exame da Roberta amanhã. Tamo junto, né, Roberta? Se Deus quiser, vai dar certo. E daí, galera, então, galera aí também que às vezes eu, às vezes na correria eu tento anotar o nome e acabo esquecendo. Esquecendo não. É muita coisa correria, dia a dia, à noite, chega em casa, as meninas já, se eu chegar em casa já é, galera. Às vezes eu começo a ler ali os comentários, as meninas vêm, né, as gêmeas e perdeu, né? Virei à esquerda, as duas que aí pro colo junto, eu tenho que pegar, pego uma, o pai de gêmeas aprende até a pegar duas crianças juntas ao mesmo tempo, sozinho, né? Tem que pegar uma, agachar e já pegar a outra junto. É até engraçado de ver. E daí, então, se eu chego em casa, pessoal, eu dei ali, às vezes tô tentando anotar, na hora que vê já perdeu. Vamos seguir reto agora e virar. À esquerda, no final da rua, tá? Pessoal, então é isso aí. Ficamos por aqui, um pouquinho da aula da Roberta na área de exame. Valeu, Roberta. Tamo junto e até amanhã, pessoal. Valeu, troca de lado que é uma única.